Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda Cara, o vídeo de hoje é extremamente especial Eu não sei se vocês assistiram a conferência da Playstation Mas, então, sexta-feira agora vai dar para jogar o COD novo O Cold War Para quem tem o PS4, não precisa de plus É só, sei lá, baixar o jogo No caso é a Alpha ainda, né? Não é a Beta, a Beta é mês que vem E aí você baixa o jogo, você joga e tal E mano, isso me pegou muito de surpresa Então, eu pensei, cara, vou jogar no PS4, né? Hoje, para amanhã eu estar um pouquinho mais familiarizado E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje Eu vou jogar aqui no PS4 E é isso, meus consagrados Só vamos Cara, isso é muito estranho, véi Olha isso Meu Deus Meu Deus do céu, mano Oh, o FOV é muito bizarro Nossa, o FOV é muito estranho Meu Deus do céu, cara Ai, 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 ai Oh, calma aí, mano Não sei quanto tempo que eu não jogo em console Os caras já estão me Os caras estão me enregaçando aqui, véi Cara Eu fiquei muito, muito feliz com o evento da Playstation, véi Que negócio incrível, cara Os jogos que vão lançar Vai ter o Homem-Aranha, né? Nossa, eu estou muito ansioso para jogar o Homem-Aranha Cara, eles anunciaram o preço Anunciaram o preço no Brasil E tipo assim Eu não esperava que fosse esse preço Serião Eu estava Eu estava, assim Com muito medo Por quê? Cara, a conversão do PS4 Ela foi um preço absurdo, saca? Então eu pensei Mano, o PS5 Os caras vão meter logo 8 mil no negócio lá E aí vai ser Vai ser isso mesmo, sabe? Então, tipo assim Ah, eu sei que não é uma grana fácil, né? Porque no caso o preço oficial é 5 mil E 4 mil e 500 A versão sem o leitor Mas cara Se você for montar um PC Com um hardware desse Você não gasta menos de 10 mil reais, saca? Você não gasta menos de 10 mil Um PC com um hardware fudido desse, saca? Não tem como Então assim Querendo ou não Eu achei que o preço dele Ficou bom, sabe? Ficou bom, assim Pelo que está entregando, saca? Eu Eu Não vou comprar em loja Em loja Como é que fala? Autorizada Eu sou do Dos caras que compram em camelodo mesmo O maluco traz o bagulho do Paraguai E aí é nóis Tamo lá Então Eu acho que eu consigo arrumar um preço Até um pouco melhor, né? Com essa galera que importa, saca? Mas cara Maravilhoso, velho Eu estou muito Mas muito feliz mesmo E Cara Principalmente porque Eu vou jogar o COD, mano Vou jogar o COD, mano Cara Isso é bizarro, velho Isso é bizarro Eu nunca pensei que eu fosse jogar o COD agora Estou totalmente inesperado E Mano Vocês podem ter certeza Que eu vou fazer live, tá? A live na sexta-feira Vai começar acho que duas horas Porque o jogo libera duas horas Então Sexta-feira é nóis ao vivo Sábado de manhã eu também vou fazer Manhã inteira, velho Vou começar cinco horas da manhã E vou até Meio dia Eu acho E no domingo eu também vou fazer live, entendeu? Eu vou tentar gravar uns vídeos Pra Deixar salvo, né? Pra gente ir postando Pelo menos até sair a beta No No mês que vem Então Podia ter aí pelo menos um videozinho por semana, né? Acho que é um tanto bom Mas, cara É isso aí É isso que eu tinha pra falar hoje Eu vou tentar Focar um pouquinho aqui na gameplay Eu não sei se vai dar muito certo Mas Acho que, cara O que eu mais estranho Duplo S4 agora É o FOV O FOV pra mim É o pior, saca? Se Se tiver um FOV Slider No próximo COD, mano Vai de boa jogar no console Muito de boa, velho O que estraga pra mim é isso Nossa Aê, obrigado Porque de resto Dá pra acostumar, saca? De resto é mais de boa Agora O FOV, mano Parece que eu tô com um cabrestão Assim, ó Na minha cara Cabrestão, assim, ó Não consigo enxergar nada O que? Aí não Aí não Aí não, jogo Nossa Tão de cara aqui, mano Fudeu DB1, tá bom Será que eu consigo ficar em primeiro no meu time? Cara, dozeiro com o escudo nas costas, viu? É o cúmulo Será que você ser quatro pra lá, seu cagão? Tô com dezenove, velho Tô com dezenove, velho Eu preciso de umas três kills aqui pra ficar em primeiro Nossa, tô muito mal acostumado, velho Na moral Mas tô muito mal acostumado Olha isso Safado Oh, na moral Eu queria voltar a jogar o jeito que eu jogava, velho Oh, PS5 tá aí Cês tão ligados que eu vou jogar muito no console, né, velho? Eu não vou jogar só no PC, não Porque, querendo ou não O PS5 vai ser melhor que o meu PC, saca? PS5 vai rodar o jogo melhor que o meu PC Oh, na moral Se tiver um PS5 Se tiver FOV E rodar A tipo Sem FPS, mano Eu volto pro console fudido Sério Eu vou jogar mais no console que no PC, velho Tipo assim Multiplayer Eu vou jogar só console E Warzone eu ainda vou jogar no console No PC porque o Warzone eu acho melhor, saca? Pra tirar de longe Essas paradas assim Parece que Cê tem mais precisão, né? Por cê tá jogando no mouse Mas, cara Na moral Esse PS5 vai ser muito fudido, mano Oh, e o jogo do... O jogo do... Do Harry Potter, mano Puta que pariu, mano Mano, os caras vão lançar um jogo de Harry Potter, velho Em pleno 2021, cara Que dia Que dia E aquele jogo Ele já tinha sido vazado Não sei quantos anos atrás, saca? Não sei quantos anos atrás Tinha vazado o jogo Tinha vazado umas mini gameplayzinhas Assim, saca? Mas, cara Eu tô muito hypado, mano Meu Deus do céu Ó Live hoje Tá? Tá rolando já No momento que esse vídeo sair Tá rolando live lá E eu vou jogar no OPS4, beleza? Live hoje vai ser no OPS4 E amanhã É livezinha padrão, né? Só que vai ser de tarde Então é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui E aí Tchau Tchau